Música Bom dia malta Bem vindos ao segundo episódio desta série de remodelação do escritório Hoje nós vamos às compras Vamos comprar finalmente o chão Eu não consegui ir no próprio dia quando voltei da Tânia Ontem voltei do Porto Portanto não consegui ir encomendar o chão Mas vamos encomendar agora E acho que vamos escolher o chão branco Porque vai ficar super giro Eu espero que haja em stock Mas não tenho a certeza se vamos conseguir Porque nós queríamos avançar já com a montagem do chão Este fim de semana Hoje é quarta-feira Portanto eles teriam que entregar o chão Até sexta ou sábado Por isso vamos ver Desejamos sorte E venham connosco Já viemos às compras para escolher o chão Nós viemos com dois Paisamentos flutuantes em mente Mas não há disponível para este sábado Colocarem e entregarem Por isso escolhemos este Que é muito idêntico àquele que tínhamos em mente Só que o senhor vai ver se é possível Entregarem ou não Um salve Por isso É isto Para comprar com ele Porque está aqui muita gente E não se pode transformar no ar Por isso Malto é isto Estou totalmente a espada Bem, eu não tenho mais nada a dizer É isto É isto que vai ser o chão Vamos ver Está fechado? Sim Achas que se ouve? Achas que se ouve? Claro que não Não podemos trazer A criança, uma faldinha A estes sítios Não, foi este ou não Ih, vim só mostrar aqui Se que era para escolher Mas que não é Bem, nós éramos Estás, não? Nada é de que tu tens com ele O estinho de branco Não está Mas, não é Acabamos É este Que é muito É muito É Acho que é Super Sim, pronto Não é só para o outro Estava sendo muito mais claro que este Mas eu acho que para o efeito Qualquer não nem a verdade A ficar melhor do que o Cristiano E pronto É isto A senhora tem animidade Para animar Digamos só o... O que é? O que é? Passa e conta empresa 54 54 54 E eu não criei cartão Cara em duas vezes Abracão É Então São três em esquinas. São três pessoas no seu carro atrás. As pessoas pesadas. As pessoas com mais de 100 anos. São Paulo... Nome. Tem uma. Entretanto já voltámos. Já encomendámos o chão. Inicialmente nós... Inicialmente nós tínhamos pensado num chão mais branco. Este não deixa de ser branco. Mas acaba por ser um bocadinho mais escuro. Ainda que seja... Branco. E este também é giro. E este não é tanto. Este é igual ao de nossa casa. Só que em vez de ser cinza. Meio rosado. É só white. Mete lá ao lado da nossa casa. Este é muito mais branco que o nosso. Não estava nada à espera que esta diferença fosse tão grande. Tão grande. Tão grande. É uma grande a diferença. Este é muito mais claro. Não estava mesmo à espera. É muito mais branco. Mas acho que vai ficar bem giro. Pronto. E foi basicamente estas as espompas que nós fizemos. Além do chão. Nós vamos comprar um perfil. Para pôr juntamente aos rodapés. Nós não comprámos rodapés. Porque o escritório já tem os rodapés. E não dava um pico lá por cima. Então comprámos um perfil. Ou encomendámos um perfil básico. E vamos pintar os rodapés que lá estão. E sim. Vamos pintar os rodapés que lá estão de branco. Portanto. Comprámos um perfil branco. Para fazer o remate. Depois de aplicado o chão. Comprámos a espuma por baixo. Está tudo ok. E vamos esperar. Pessoal. Que nos avisem. Que o montreal já chegou à loja. Para iremos levantar. E o senhor do sábado de manhã vai já levantar. Por isso. Até a próxima. Até a próxima. Está pronto. Obrigado. Obrigado. Aqui mais um momento. E ali está o material. Feito! Oi malta, a internet continuo com o mesmo padrão. Vamos agora ver como é que ficou o escritório, porque o senhor pediu-nos que levássemos mais duas caixas de chão. Estou a falar baixinho porque é domingo e são oito e meia da manhã. Ninguém merece. Eu já vou levar as caixas, portanto inevitavelmente vou ver o chão, por isso vamos lá. Oh Deus! Bem malta, entretanto aqui em casa pus esta prateleira com estas plantinhas, então está assim a entrada aqui de minha casa. Acho que é giro. Eu não sei se ponho aqui mais uma prateleira se não, mas pronto. Agora tenho aqui montes de coisas, isto é para levar para o escritório. E esta mesa também é para sair daqui, mas por enquanto é isto que está. Quando se entra, é isto que se vê. Aqui é este de móvel, este, porque preciso de arrumação, a casa não é enorme. Preciso de arrumação. E é isso sim que está. Boa tarde, malta. Vou neste momento ver então como é que ficou o escritório. Na verdade eu estive lá ontem porque eu estive a falar com o senhor, mas eu vou agora gravar com vocês. Eu não gravei ontem porque pronto, tive vergonha, não é? Estamos agora para lá. Eu tenho a dizer-vos que ficou muito mais giro, tem muito mais luz, é incrível como o chão faz tanta diferença. E pronto, sem mais conversas, vamos lá ver como é que ficou. Bem, vejam só então a diferença deste chão. Faz imensa diferença. Ficou com muito mais luz. São neste momento quase oito da noite. E é isto aqui, estes bitinhos, nós ainda vamos revelar esta situação porque eu não gosto que isto seja transparente. Assim toda a gente do prédio vai ver. Isto são várias salas. Estas escadinhas ficaram assim. Isto ficou mesmo muito giro mesmo. Não estava à espera para cima da maior. E até tem bastante luz para aquilo que eu estava à espera. Achava que isto era muito mais escuro. Não é? A minha mãe também gosta. Tem bastante luz. Tem bastante luz. A minha mãe gosta muito isto que isto é muito grande. Isto é maior que a minha casa para vocês terem ver. Não tem nada a ver. Está muito mais clarinha, esta é a parte de cima. Eu não gosto muito de gravar lá em baixo porque aquilo ainda não está transparente. Então passam pessoas atrás. Mas vou fazer aqui uns planos para que vocês possam ver como é que está. E aí Acabou de chegar uma coisa nova que nós recomendávamos um monte de coisas online e eu não sei o que é, mas vamos ver, já temos chão, já temos tudo, até não temos tudo, mas essas são as cadeiras que eu tinha escolhido, mas que a Pizani não tinha adorado, mas ela acabou por aceitar, vejam só, tudo é para tirar mais um pouquinho. O que gira? É uma gira, o que é que tem? Tânia, se me estivés a ver, ainda bem nos trouxemos, porque eu adoro a canara, porque, imagina, a Tânia gosta de umas coisas, eu gosto de outras, a Tânia é a decoradora, obviamente que a opinião dela conta sempre muito, ela faz o projeto todo em 3D e tudo mais, mas era como ela disse no primeiro episódio, é sempre importante que os clientes, no caso eu, tínhamos os nossos apontamentos e as nossas coisas, então a Tânia, apesar de achar que não adoro estas cadeiras, acho que é por causa dos metais, ela é uma grande fã dos metais, não é muito o registro dela, mas como eu gostei tanto, ela disse bem, então vamos conseguir encaixar, assim, essa água, as coisas vêm melhor. Mas eu acho tão gira, não é? Não vou tirar também agora os pés, mas isto é para lá para cima, então temos que levar isto, e vamos ver o resto das coisas. Entretanto, nós encomendámos duas, porque vamos ter um mix de cadeiras lá em cima. Baby, que tal? Adoras? São muitas dias, são dias. São um bocado baixinho. São um pouco baixinho, achas? Achas? Já. Vai-me olhar tipo assim uma cena, tipo assim uma burger house. Eu acho-os mesmo. American star, não é? Onde há? Acho que vai acontecer um pequeno problema, porque vão se achar rapidamente. Bem, malta, desculpe-me, não se preparo, os manda-quistes de abrir caixas, não é muito fácil. E estou muito atentamente mesmo com as nossas compras, porque nós começamos a pagar uma promoção, que foi ótimo, de 15%, aquelas que vão lá em que eu tenho 5 horas para comprar. Então, nós comprámos estas 6 cadeiras, e também comprámos no mesmo site, o sofá, bem lá para baixo, entre aponta menos. Prontinho, não bebo a franquinha sempre, desde há 2 anos, quando eu vou mostrar uma sacada. Então, podem ver. Franquinha. Franquinha. E pronto. Temos as primeiras coisas feitas. Malta, hoje é dia. Que dia é hoje? 24? 25. 25. 25 de Agosto. E hoje, vocês não sabem porque isto é segredo, mas eu hoje vou ver como é que estive. E já vos dou em primeira mão aquilo que eu sinto ao ver este novo projeto a ir para a frente. Até. Tchau. Tchau.